Veja os momentos mais chibatas da 31ª rodada do Brasileirão. Você já conhece a 1xbet? Então deixa eu te contar que a 1xbet é uma das maiores casas de apostas do mundo. Aqui você encontra absolutamente todos os esportes, inclusive os eSports. O que você tá esperando? Corra pra 1xbet e faça a sua aposta. Link na descrição. João, você viu a mesma coisa que eu vi? Se foi um bocado de perna de pau tentando chutar uma bola, então foi. Ê, Diego, véi. O que é que tu quis fazer aí? O que ele quis fazer eu não sei, mas o que ele acabou fazendo foi entregar a carne de charque pro Cuiabá. Ê, Laiá. Começamos bem. E com vocês, a pior cobrança de lateral de todos os tempos. Se Diego entregou a carne de charque, esse aí entregou o quê? A carne de sol com manteiga da terra. Ai, uma carninha passada na manteiga. Pode ser também um cuscuz com leite. Ai, um cuscuzinho com leite. E o pezinho do jogador do Botafogo tá aprumado todo. Molesta foi isso? Isso aqui foi uma furada ou um corta-luz pro amigo imaginário? Não sei, Chico. Só sei que foi assim. E quando você, ao invés de jogar de atacante, joga de zagueiro? Eduardo Sacha. Chico, tu consegue dizer isso? A filha da Xuxa se chama Sacha. Sacha abre a caixa, come sushi do chuchu e faz xixi no chão da sala deixando a casa da Xuxa com chão sujo. Pera que isso é fácil. A filha da Xuxa se chama Chacha, abre a caixa, come sushi de chuchu e faz xixi no chão da sala deixando a casa da Xuxa com chão sujo, tá certo? É, pra você é fácil. Agora, como é que um zagueiro faz um negócio desse? A bola tava melhor pra ele e ele deixa o outro desembastar e chegar na frente. Ó pra ir. Era pra ter levado o gol pra deixar de ser lento. E esse lance do América contra o Flu com 10 segundos de jogo, Chico. Mas Fábio como um bode... Fábio não tinha suado nem a regada ainda e já teve que trabalhar. E o Gandula do Morumbi, coitado, patinou no gramado molhado. Ei, Laiá. Mas o bom é que ele saiu rindo da própria desgraça. O Everton deu uma patinada contra o Dragão. E olha o que Gustavo Gomes do Palmeiras fez. Defesaça de cabeça e salvou o Verdão da derrota. A melhor chance do jogo foi essa de Wellington Rato. Ele se desembestou na velocidade 4 do Creu. Mas ele deu bobeira e o Everton como uma ratoeira. E o rato ficou mais desnorteado que Bússola do Paraguai. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da trigésima rodada do Brasileirão. Ficou pau demais, homem. Clique aí.